Celebrar o Natal É para nós que vivemos há dois mil anos Encontrá-lo na Escritura Que testemunha que Ele nasceu E é muito importante o Evangelho Porque somente o Evangelho Anunciado para cada geração Torna esse acontecimento renovado nos tempos atuais O Natal não é apenas um dia Mas esse dia Ele recebe o seu mais rico significado Porque é a celebração do nascimento Do próprio Criador que se faz criatura Para primeiramente Veja bem Mostrar que o Criador nos ama muito E se fazê-lo filho Ele mostra que é pai Na criança frágil que é Jesus Deus quer nos dizer Por mais que Ele seja poderoso Deus é simples Deus é humilde Deus se faz também dependente de nós Como Jesus menino Era dependente em tudo de uma mãe E é nesse sentido que nós Não precisamos ter medo de Deus E Deus quer fazer parte do nosso mesmo caminho O caminho humano é o caminho do divino O caminho do divino é o caminho do humano E desde que Deus assim se fez humano Ele se fez um de nós Para dizer que Ele está entre nós E por mais que nós não o vejamos com os nossos olhos de carne Ele se esconde Para que esses mesmos olhos de carne Sejam capazes de encontrá-lo Nos irmãos Homens e mulheres Jovens e crianças Adultos, velhos Que são realmente Como nós somos Assim Deus quis Realmente se revelar Na presença de cada um E é justamente Isso que a mensagem do Evangelho E do Natal Quer nos transmitir Ele foi reconhecido entre nós Pelos pastores Gente humilde Por aquela família De Jesus De Maria e José Que o acordeu Os anjos o anunciaram Porque era tão simples Que se realmente não fosse assim Tê-los se manifestar Essa criança nasceria também despercebida Como tantas crianças Podem nascer Porém se realmente Ele quis se revelar A essas pessoas Humildes e simples Mas que tinham um olhar puro de Maria Olhar pobre e simples E um pastor O olhar contemplativo de José É com esses olhares Que Deus hoje Pede Que nós Olhemos Também nos aos outros Para reconhecer Para reconhecer Cada um Esse divino Que nós todos possuímos Somos filhos de Deus Não podemos viver Simplesmente Como se não fôssemos Nós que somos filhos É preciso Descobrir Essa presença Primeiramente No nosso coração Porque nós somos Porque nós somos O verdadeiro Preservo Que Jesus nasceu Nós não sabemos Se é de pedra Se é de palha Se é florido Se ainda está passando Por espinhos Ou se está Em um lugar Assim como por brilho Escuro Talvez sombrio E triste Que pode ser O nosso coração Mas Ele veio trazer luz Veio trazer alegria Veio trazer esperança E acreditamos Que depois do Natal O nosso coração Se tornou realmente Um jardim Onde Deus faz morada Com perfume Flor Colorido O bonito Que Deus revelou Que nós todos possuímos Se não for assim O que Deus faria Antes desse dia de Natal Justamente isso Que Ele veio Mostrar que o coração Do homem É um coração bonito O ser humano É bonito Bonito no seu corpo Bonito na sua alma Porque a beleza De Deus Ela reflete Em cada um de nós Que somos Reflados Seus filhos E a mensagem Do Natal É justamente isso Redescobramos Que nós somos De Deus Redescobramos Que temos Uma natureza divina Que Ele comunicou-nos A nós Quando Ele se fez humano Redescobramos A importância Da simplicidade Para que deixemos De ser Calculistas Gente que pensa Gente que quer Muitas vezes Muito saber Porém esquece As coisas mais simples Que tem os ensinamentos Mais sábios E mais necessários E Deus realmente Não deixou Ninguém escapar Se fez pobre Porque o mais pobre Para Ele É o mais importante Ninguém realmente É menos importante Por isso que Ele lembra Daqueles que nós Muitas vezes Jogamos E agimos Como o menos importante E no sentido Do amor Que é o Natal Essa festa De alegria e paz Essa festa Que também Engrandece A família humana Porque ela foi Morada de Deus Verso sagrado Como é o tema Do nosso Natal Cada pai e mãe Contemplem hoje Seus filhos Orem nos olhos Deles Quanto mais Criancinhas É que eles forem Tentem entender Esse mistério Da vida Frágil Para todos Para todos Aqueles que são frágeis Desse mundo Não importa Se tem imunidade Se sejam doentes Realmente Façamos Nessas pessoas Surgir a vida Porque para isso É que Deus Veja o amor E para a gente E para a gente Não estender Então essa reflexão A gente poderia dizer Que Jesus Nos trouxe Então três lições Importantes A primeira Que Deus É amor E Deus É Pai Abá Paisinho Como Jesus Nos ensinou A chamar Deus Vem da palavra Abá Abá Que é justamente A palavra Que fala Meu amor E se Deus É esse amor Que é dado a nós Nosso amor Ele é Pai Pai que ama Vamos acolher Esse amor A segunda Mensagem De Jesus É que Ele Portanto Escondeu Seu rosto No rosto De cada um de nós E é preciso Encontrá-lo Porque senão Realmente Ele passará Despercebido Mais uma vez Terceira Mensagem Que Jesus Quis Assim Nos dizer É que justamente Com a presença De Ele Neste mundo Nós temos Um grande dom Para oferecermos As pessoas Que ainda não O conhecem É por isso Que a festa Do Natal Por mais que seja Da família Uma festa De dentro Uma festa De intimidade Do aconchego Familiar Essa festa Do Natal Porém Ela tem que ser Vivida Do Espírito Missionário Que viveu Maria E José Ao acolher Tanta gente Que chegava A esse menino Porque já O esperava Estava apenas Esperando Que alguém Dissesse Já nasceu Ali Já nasceu Aqui Ele está Nesse coração Ele está Nessa comunidade Está Nessa igreja Está também Nesse mundo Está nas pessoas De boa vontade Está nas pessoas Que amam E fazem o bem E assim Nós seremos Pessoas Que vão levar Outros Que não conhecem O Cristo A esse Jesus Porque realmente Foi para isso Que Ele veio ao mundo Para todos E Ele se manifestou A alguns Somos nós Uma melhoria Desse mundo Para que Ele pudesse Um dia E Deus queira Ser conhecido De todos Então que essa festa Do Natal Seja a festa Também do anúncio Do amor do Pai E que nós somos O rosto do Pai E que realmente Esse Pai Que nos ama Quer ser conhecido De todos Porque Jesus Está entre nós Falando dele Um dia Para ser conhecido Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia